Oi, meu nome é Ana Beatriz Barros, tenho 26 anos, sou natural de Itabira, Minas Gerais. Eu acho que é o começo, porque eu, por exemplo, comecei muito nova, aos 13 anos, não tinha a menor ideia do que era moda, fashion, viajar. Acho que o começo é o mais difícil, até as pessoas te aceitarem, o mercado te aceitar, é um processo demorado e difícil. Os momentos mais gratificantes é quando você entrar no estilo da Christian Dior, daí foi o dia que eu falei, ah, consegui, entendeu? Cheguei onde eu queria chegar, estava desfalando com os melhores modelos do mundo, fotografando, não tem nada mais gratificante, né? Eu acho que é um conjunto de tudo, eu acho que a modelo tem que ter personalidade, porque não adianta, só você ser bonita, alta e magra, porque tem milhões. Eu acho que tem que ser profissional, não adianta também ficar dando uma de louca, de diva, porque hoje em dia não existe mais isso, acho que as pessoas cada dia que passam procuram mais, assim, as meninas mais profissionais mesmo, é um trabalho como qualquer outro. Eu acho que é isso, profissionalismo, força de vontade, é um conjunto. Os erros que nunca se devem cometer numa carreira de modelo, eu acho que é isso, eu acho que é faltar com respeito, com a pessoa que está trabalhando, chegar atrasada, eu acho que uma modelo tem que sempre estar no horário, sempre tem que estar com a pele boa, magra, eu acho que tem que estar dentro do que o mercado exige mesmo, daí eu acho que você vai conseguir estudar bem na profissão. Um beijo, São Paulo Fashion Week TV, aproveita! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho